Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou indicar para vocês cinco livros de suspense envolvendo crimes que vão te deixar curioso do início ao fim. O primeiro livro que eu tenho para indicar para vocês é Fraude Legítima, do A. Locke Hart, que é do mesmo autor, de Mentirosos. Nesse livro aqui a gente conhece a Jew, que é a protagonista dessa história, que ela é uma menina jovenzinha que consegue se adaptar e mudar de visual com muita facilidade. Inclusive, o livro começa com ela meio que disfarçada, fugindo de alguma coisa do que está acontecendo. E a história é de trás para frente, então a gente meio que começa pelo final e vai voltando capítulo a capítulo como se fosse do último capítulo até o primeiro. E a forma que os capítulos acabam e que começam também, eles meio que vão se interligando e você vai entendendo de fato o que está acontecendo e como foi que a Julie foi parar naquela situação em que ela está disfarçada e fugindo de alguma coisa muito bizarra que está acontecendo. E além da história realmente ser muito envolvente, porque a gente quer descobrir o que foi que essa menina fez, a forma que a história contada também acaba te prendendo, porque você vai descobrindo as coisas muito aos poucos, só que a cada novo capítulo é um novo plot twist que vai aumentando e aumentando e aumentando. O segundo livro que eu tenho para indicar é Suicidas, do Rafael Montes, esse daqui foi um dos primeiros livros do Rafael. Nessa história daqui a gente conhece um grupo de jovens que eles vão se unir para fazer roleta roça, que eu acho que eu não posso meio que explicar o que é isso, porque senão o YouTube vai bloquear o meu canal, mas enquanto você estiver lendo essa história, você vai entender o que é, mas de fato envolve tentativa de suicídio, então aqui já fico alerta. E a história disso aqui é contada intercalando capítulos, então em um momento a gente vai descobrir o que estava acontecendo lá naquele porão, e em paralelo a isso a gente tem a família dos envolvidos prestando depoimento no futuro, depois que tudo aquilo ali já aconteceu. E aí está rolando essa investigação para entender o que que levou essas pessoas a irem para esse porão. E é muito complicado dizer que esse livro é muito legal, mas realmente é uma leitura muito instigante. Você vai conhecendo os personagens cada vez mais através desses capítulos, tanto um pouquinho ali no passado, digamos assim, que é quando a roleta roça está acontecendo, e também você vai conhecendo o ponto de vista das famílias, né, dos pais, das mães, delas narrando o como que elas viam esses filhos. E isso também faz você perceber que existem personagens que são dois personagens completamente diferentes, sendo a mesma pessoa. No final desse livro a gente tem um mega hyper power plot twist que acontece que assim, meio que dita de fato todo esse universo do Rafael Montes, de que todos os livros deles estão interligados de alguma forma. Um outro livro que eu também adoro, que me deixou preso do início ao fim, foi A Mulher na Janela, do A.J. Finn. Esse livro aqui foi adaptado para um filme que iria sair no cinema, mas agora ele vai ser distribuído pela Netflix, vai chegar muito em breve, o trailer está muito bom, eu vou deixar aqui na descrição, e fala sobre uma mulher que ela tem um transtorno em que ela não consegue sair de casa. Ela bota o pé pra fora e ela sente pânico e ela surta basicamente, e ela não consegue. Então ela vive dentro da casa dela. E ela tem um hobby, digamos assim, que é ficar vigiando a vida dos outros. conhecido também como fofoqueira. Está indo tudo muito bem na vida dela, até que ela presencia um assassinato pela janela dela, né? No caso, ela estava na janela dela, e ela olhando para a janela do vizinho, que inclusive são vizinhos novos, que acabaram de se mudar, ela presencia o marido matando a mulher. E aí ela sai correndo da casa dela, e começa a andar em direção a essa casa para tentar, né, sei lá, socorrer a mulher. Só que aí ela desmaia. Quando ela acorda, ela está no hospital, e quando ela começa a ficar desesperada, falando, gente, o cara matou a mulher, e aí ela descobre que a mulher está viva. E aí você fica, o que está acontecendo? Primeiro de tudo, a protagonista tem um trauma muito grande no passado dela, que a gente também vai descobrir aqui, rola uma investigaçãozinha sobre isso. E também a segunda coisa, é que a gente não sabe, de fato, o que aconteceu nessa casa do vizinho. Porque isso pode ser, sim, coisa da cabeça dela, né, já que ela está há muito tempo dentro de casa, então ela pode estar começando a alucinar, mas também pode ser que isso seja, de fato, uma realidade. Mas depois que esse crime acontece, tudo muda, e você começa a querer ler muito mais rápido para você entender, de fato, o que está acontecendo, se essa mulher é louca ou se ela não é. O livro tem bastante essa crítica de você diminuir as mulheres, né, chamando elas de loucas, falando que elas estão alucinando, justamente para que elas se sintam diminuídas e que não tenham tanta importância num caso como um possível assassinato dentro desse livro. O próximo livro que eu tenho é A Corrente, do Adron McKint. Esse livro aqui fala sobre uma mãe solo que acabou de se divorciar do ex-marido e ela tem uma filha. E está indo tudo muito bem, até que sua filha é sequestrada. E para ela ter a filha dela de volta, ela vai precisar, primeiro de tudo, pagar uma espécie de fiança para a pessoa que está organizando essa corrente. E, em segundo, ela vai ter que sequestrar alguém amado de uma outra pessoa. Assim como alguém sequestrou a filha dela. O livro, ele é dividido em duas partes. A primeira dela é justamente a mãe desesperada tentando salvar a filha dela e fazendo de tudo para ter a filha dela de volta. E a segunda parte é justamente a investigação do quem é que está por trás disso, como que isso começou, quando que isso começou, por que que começou e o que que vai acontecer agora. A forma que esse autor, ele criou os personagens é, tipo, incrível, porque tem personagens que literalmente eles aparecem em uma página, só que eles são tão densos e tão bizarros que você, tipo, fica querendo saber mais sobre eles e querendo entender o que foi que aconteceu no passado dessas pessoas. Isso foi uma das coisas que me deixou mais querendo continuar lendo essa história, principalmente para entender como é que foi que tudo isso aqui começou. Inclusive, também vai virar filme. Foi confirmado que em breve a gente vai ter filme disso aqui, então também estou muito ansioso para isso. E o quinto e último livro da lista é A Mão que Te Alimenta do A.J. Rich. Esse livro daqui, ele é um dos mais angustiantes que eu li dessa lista, com certeza absoluta. Principalmente porque também envolve aquela coisa que eu comentei lá do A Mulher na Janela, porque fica nessa coisa de você não acreditar naquilo que está acontecendo e as pessoas não acreditam no protagonista. Nessa história daqui, a gente conhece a Morgan, que ela é uma estudante que ela está lá namorando um cara há um certo tempo e ela quando volta para casa e ela chega no apartamento dela, o namorado está simplesmente todo estraçalhado, todo mordido, dilacerado e o cachorro dela está meio que ali perto, todo sujo de sangue. Só que tem algumas coisas muito erradas nessa história, principalmente porque o cachorro dela é muito dócil, ele nunca teria feito isso e ela tem certeza absoluta de que aquilo ali não foi o cachorro dela que fez. E quando a polícia chega, no caso, ela junta o A mais B porque o cara está mordido, o cachorro está sujo de sangue, pá, foi o cachorro que fez, é isso aí, caso encerrado. Só que não fica caso encerrado para a Morgan, porque ela tem certeza de que não foi o cachorro dela que fez isso. Cada vez que ela vai investigando, ela vai descobrindo mais coisas sobre o passado desse cara e mais coisas sobre o que está rodando ali na vida dela e olha, ela vai se metendo no buraco que meu Deus do céu. Essa história, ela chega a ser um nível de perturbadora que você fica com medo de todos os personagens que vão aparecer. No final desse livro aqui, tem um plot twist que realmente me deixou muito intrigado porque eu fiquei com medo de todas as pessoas ao meu redor e não só das pessoas ao meu redor como das pessoas que eu não conheço e esse medo de você conhecer pessoas e você não saber de fato se elas são aquelas pessoas que elas estão dizendo ou se elas são outras pessoas e aí você fica com medo de tudo e de todas e dos cachorros e é muito louco e é muito legal. Então, esses aqui foram os cinco livros que eu tinha para indicar para vocês. Se você já leu algum desses livros aqui, me deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião. Também deixa aqui nos comentários outras indicações de outros livros. Eu tenho vários outros livros aqui falando também sobre investigação, sobre suspense, crime, essas coisas. se vocês quiserem eu posso fazer outros vídeos indicando outros livros e se você ficou interessado em ler algum desses livros aqui na descrição vai ter o link para você comprar esses livros na Amazon e se você fizer isso você vai estar ajudando muito o canal aqui a continuar crescendo e também a tirar certos projetos do papel. E é isso, se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Como eu falei, se você quiser mais vídeos é só deixar aqui nos comentários e é isso, se inscreva aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!